Oh meu Deus, que mãe bonita, oh meu Deus, que filha linda Mulheres iguais a elas no mundo Não vi ainda, são belezas diferentes que só poeta revela A filha morena clara, a mãe é cor de canela Uma tem os olhos verdes, a outra olha os castanhos Distante vivo sonhando com amores que eu não ganho Oh meu Deus, que mãe bonita, oh meu Deus, que filha linda Mulheres iguais a elas no mundo Não vi ainda, se eu me casasse com as duas Oh meu Deus, que maravilha Viveia no mar de rosas nos braços de mãe e filha A lei dos homens não deixa e a lei de Deus também A dupla paixão me mata e culpa as duas não tem Oh meu Deus, que mãe bonita, oh meu Deus, que filha linda Mulheres iguais a elas no mundo Não vi ainda, não vi ainda Para o mar do desengano Eu volto num rio de pranto Na praia da solidão Eu vou viver num recanto Com poucos dias de vida Meu sofrimento é tanto No adeus da despedida Para as duas assim eu canto Oh meu Deus, que mãe bonita, oh meu Deus Que filha linda Mulheres iguais a elas no mundo Não vi ainda Não vi ainda